E aí galera, aqui quem fala é o Arizi Se inscrevam no meu canal, deem like, compartilhem e ativem o sininho para receberem as notificações do canal Valeu, falou, bora pro vídeo Na-ra-na, na-ra-na, na-ra-na-na-na-na Garota, eu te amo e sempre vou te amar A luz, a estrela brilha sobre o seu olhar Eu penso em você toda noite então Mas em você eu vou partir meu coração Eu sei, você é gata e sempre vai ser Eu sei que meu coração por você vai sempre bater Por isso eu me levanto, eu canto Eu mostro do que sou capaz Para que a luz sobre o luar Por você possa brilhar Eu sei que você talvez de mim não possa gostar Mas eu sei que feliz eu posso te deixar Eu sei que de mim não pode gostar Mas eu sei que um dia eu vou te fazer gamar Toda vez eu te vejo passando ali Mas eu sei que não vivo sem você bem aqui Eu acho que você de mim não pode gostar Porque sempre que eu tento te dar bola Você tenta me ignorar Por isso eu me levanto E não te fisco mais a cair Pois o meu olho sobre você Fixamente vai te ver Mas eu não vou desistir O meu amor por você vai permanecer Eu sei que triste você está Mas eu sei que junto ao seu lado eu vou ficar Eu sei que você deve estar preocupada com alguma coisa importante Mas sempre mantenha seu coração batendo E tudo ficará bem Bem galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Deem joinha Ativem o sininho Compartilhem Deixem nos comentários o que acharam Muito bem Falou Tchau